Eita se, isso é puto beleza do microfone, isso é dogema piocotare, ai, o nome é de ouro, ai não, é assim, toma E eu é o meu depende, oh, e eu é o meu depende, oh, fale, e eu é o meu depende, oh, fale que tá digno a morrer, oh, ai, o é o da beleza, oh, ai, o é o da beleza, oh, fale, ai, o é o da beleza, oh, fale que tá digno pra chorar, oh, fale, ai, o puto song, oh, fale, ai, o puto song, oh, fale, ai, o chefe de gema, oh, fale, toda marca pra chorar, oh, fale, ai, o no social, ає, o sound, Ohh, fale,・tue, orroc in limite, oh, fale, o quer, analgo, patria, yeah, orait api pra chorar, oh, ode, ale, o tapoko lpping, oh, né, oange é o ta Clint neg alright, oh! Danceisp? Você é o beaucoup de nois, eu oco, pane, Desaf鼻, urbanization? Amém. 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 Amém.